Olá pessoal tudo bem com vocês eu espero que esteja todos bem hoje o vídeo de um lançamento que vocês estavam pedindo muita resenha que a nova coleção da Colorama a coleção nude da sua cor são um total de nove tons de nude tá bom são coisas bem bonitas aí para quem gosta mesmo de nude essa coleção está perfeita vai ter comparação de coisas do jeitinho que vocês gostam tá bom então vamos para o vídeo bom então vamos começar com nude 1.0 é aquele nude mais clarinho tá bom ele ficando um tom de bege e gente essa cor por mais que seja uma cor bem clarinha que muitas marcas essa cor fica manchada essa cor precisou somente de duas camadas tá ficou uniforme gente eu já vou adiantando aqui para vocês no começo do vídeo que eu não me surpreendi com a pigmentação aqui dos esmaltes da Colorama tá porque eu sempre achei os esmaltes da marca muito rarinhos e essa coleção gente todas as cores usei duas camadas e ficou perfeito eu achei muito boa pigmentação acho que eles melhoraram e ficou assim gente com duas camadas essa cor bem clarinha agora na luz natural que a cor real do esmalte para vocês tá bom e para comparação aqui aqui peguei duas cores que eu achei bem parecidas vamos começar aqui com da Avon que é o caputino cremoso como vocês podem ver no vidrinho tá muito parecido né muito igual e na unha ele tem uma leve diferença que eu dava um pouquinho mais escuro e o da Colorama ele é mais clarinho né mas está na mesma paleta de cor agora a próxima cor me dá sossego da top beauty da coleção mantra eu achei ela muito parecida tá bom olha aí para vocês verem na unha é um pouco mais claro da top beauty mas são bem parecidos e agora o próximo nude é o nude 2.0 que ele já é um nude assim mais acinzentado também cobriu com duas camadas tá bom esses esmaltes da Colorama para quem não sabe eles são vegano e são os seis fritos tá bom então você que tem energia vai poder usar tranquilamente Oi e essa é uma cor que eu achei bem bonitinho é um nude bem bonito esse nude mais acinzentado e ficou assim com duas camadas e agora na luz natural que sempre a cor real do esmalte na luz natural tá bom então exatamente esse tom que vocês estão vendo o e para comparação gente peguei aqui três esmaltes para gente comparar vou começar aqui com badaios que é o lágrima de unicórnio dá para vocês verem a diferença que o da da Colorama ele ficou nude mesmo mais acinzentado diferente de um cinza então peguei só para vocês ter uma comparação agora o marfim da Avon eu achei muito parecido olha aí na manhã para vocês verem até que o da Avon fica um pouquinho mais o marrom né e o da Colorama fica um pouquinho mais acinzentado e o Tawani da Ana Hickman eu também achei muito parecido que tem a mesma proposta né de seu nude mais acinzentado e aí na manhã você não vê uma leve diferença a gente que o da Ana Hickman é um pouco mais escuro né mas tá na mesma paleta de cor agora o próximo é o nude 3.0 esse daqui é um nude mais puxado para o marrom né mas marrom mesmo também cobrou com duas camadas e você estava muito ansiosa por esse vídeo né eu também tava doida para gravar para você só tava esperando receber ali o press kit e receber essa semana e já tô fazendo aqui o vídeo para vocês tá bom o quanto mais rápido para vocês terem noção aí dos tons de nude qual vai ser o seu favorito então ficou assim gente com duas camadas esse é um monte que eu também gosto bastante acho que combina muito comigo que não é um monte mais quente né e agora na luz natural também para vocês verem a cor dele lembrando que o brilho gente eu não uso top coat tem extra brilho é o brilho do esmalte tá bom e aqui para comparação peguei esmalte da Anitta e da Avon o da Anitta gente que é o clássico é é diferente de sim no vidrinho né dá para vocês verem a diferença já no vidrinho e na unha ficou bem evidente a diferença ele é mais escuro da colorema ele é mais claro né e o da Avon que eu achei que ia ser parecido também que é um um nude Supremo é no vidrinho achei muito parecido mas na unha ficou um pouco diferente tá é o da Avon ficou um tom mais quente comparado com o da colorama mas ele tá na mesma paleta de cores não é tanta diferença assim né e agora a próxima cor é o nude 4.0 tá bom esse é um nude que eu não sei definir a cor dele eu acho que ele é um tom de um café com leite é assim que eu posso definir a cor dele para vocês também cobrou ele com duas camadas tá bom como vocês podem ver e os esmaltes da colorama é tá com a pigmentação muito boa dá para vocês verem no vídeo né tipo ali com uma camada dependendo da cor já dá até para cobrir a unha com uma camada eu me surpreendi bastante porque geralmente os esmaltes da colorama são bem ralinho sabe você tem que passar umas três camadas ali pode ser cor escura que vai ficar ralinho né e essa coleção não ficou agora aí para vocês na luz natural essa é a cor real dele e para comparação gente eu peguei que foi difícil achar a cor parecida com ele tá então peguei essas duas cores aqui começa aqui como pega a batida da impala que a cor assim que eu não sei definir também e é totalmente diferente gente não tem nada a ver parecido não é nada parecido aí não ia dar para vocês verem a diferença e o caputino aí da Avon que esse meu antigo aí que eu achei que também poderia ser parecido mas também gente não é eu não achei uma cor parecida com esse da colorama olha que eu olhei bastante ali no meus esmaltes e não vi nenhuma cor parecida agora nude 5.0 é aquele nude mais puxado para o marrom né esse já é um nude que muitas pessoas gostam desse tom eu vou falar para vocês que eu senti falta aqui olha nos nudes de um nude mais rosado eles não trouxeram assim um nude mais rosado para essa coleção eu senti falta só de um nude rosadinho ali e ficou assim gente com duas duas camadas esse também é um nude que eu gosto eu acho bonito acho chique elegante a cor agora ainda luz natural também para vocês verem e para comparação aqui peguei o caputino da risqué eu chamei com o meu da impala gente começando aqui com chamei com o meu da impala ele já é um nude mais rosado né aí para vocês verem a diferença então essa colorama ele mais puxado para marrom mesmo sabe e aqui o caputino da risqué eu achei sim bem parecido no vidrinho eu jurava que ia ser iguais mas na unha teve uma diferença que o caputino da risqué também ele é um nude mais rosado tá bom então eu não achei nenhum nude assim é parecido com esse da colorama agora o próximo é um de 6.0 ó esse já é um nude marrom também mais mais escuro que a cor anterior ele é um marrom assim já puxado mais para o acinzentado né também cobrei com duas camadas perfeito e meninas lembrando vocês qualquer dúvida sobre comparação de cores que eu possa esquecendo de mencionar aqui no vídeo né sei só vocês comentarem no vídeo que eu respondo para vocês se eu tiver a cor a cor que vocês tem a dúvida né aí eu respondo vocês então ficou assim essa cor agora na luz natural olha que lindo gente ele é perfeito mesmo e para comparação gente peguei aqui duas cores da Avon que eu achei parecidos aqui tem um amêndoa e o camurça começamos aqui com camurça é no vidrinho eu vi a diferença comparando lado a lado né ele é bem mais claro e na unha vocês vão ver a diferença a diferença olha aí para vocês verem o camurça ele é bem mais claro e a gente o amêndoa da color trend eu achei muito parecido como vocês podem ver aí já no vidrinho e na unha vocês vão ver que são bem parecidos tá mas tem uma leve diferença ali que o da Avon fica um pouquinho marrom mais quente e o da a cor é um marrom mais frio mas é muito parecido agora a próxima cor é um de 7.0 esse também é uma cor que eu não sei muito definir para vocês o que ele puxa o nude assim mais amarelado ao meu ver eu achei nem achei muito mais amarelado e não fica aquele nude tom de caramelo não gente ele é um de nude mais puxado para amarelo mesmo tá é uma cor assim que eu não sei se eu gostei não sei se ficou tão bonito assim não vocês vão ver a cor real dele na luz natural tá bom aí vocês me ajudam a identificar que tom de nude é esse aí na luz natural para vocês verem tá ele é um nude que puxa mais para cor amarelo mesmo tá tanto que para comparação aqui não achei cor também parecida eu peguei aqui o corte real da Avon só que é bem diferente dá para vocês verem uma diferença é muito mas ele não é aquele nude puxado para o caramelo a gente também peguei para comprar mas nada a ver nada parecido com aquelas cores mais caramelo né até peguei aqui o caputino para vocês verem também que é bem diferente né o caputino perto da colorama ele fica mais esverdeado né então não sei que cor é essa e não achei para comparação aí uma cor parecida com ele agora o nude 8.0 já fica um nude bem mais escuro ele é um marrom bem escuro mesmo eu achei que essa cor com uma cama é com duas camadas não ia dar não ia ficar uniforme mas ficou gente a primeira camada ficou bem rarinho vocês podem ver isso aí ficou manchada né mas é a segunda camada veio ficou uniforme fiquei chocada porque eu achei que ia ter que passar três camadas na cor escura mas não com duas camadas já foi suficiente também e ficou assim esse aí já é bem escuro né aí na luz natural para vocês verem e para comparação gente eu peguei aqui o da Dylos que é o hot chocolate achei muito parecido tá são bem parecidos mesmo olha aí na unha para vocês verem claro que o da Dylos ele é um pouquinho mais quente sabe mas é muito parecido agora a nossa última cor da coleção é o nude 9.0 também ele é um nude mais escuro só que ele é um nude mais puxado assim para o chumbo tá ele tem ali um acinzentado um marrom mais acinzentado né e também e cobrir com duas camadas e essa coleção meninas vocês encontra muito fácil eu compro bastante esmalte na chupi né então você encontra na chupi com muita facilidade eu vou até deixar um link para vocês na descrição do vídeo de dar coleção né caso vocês queira vai estar aí na descrição do vídeo para vocês Oi e agora na luz natural ele para aí parece quase um preto né mas eu vou acompanhar um preto para vocês verem a diferença e para comparação gente eu peguei aqui o da Cora o crustáceo que tem essa mesma proposta né de ser um nude mais puxado para marrom mais acinzentado mas são diferentes tá o da Cora ele fica mais acinzentado puxado para o preto né e o da da Colorama fica mais puxado para o marrom mesmo e aqui eu peguei um preto para vocês verem lado a lado ali o vidrinho para vocês verem a diferença de um esmalte preto para esse o 9.0 da Colorama tá bom então meninas esse foi o vídeo eu espero muito que vocês tenham gostado tá bom me conta aqui se vocês gostaram da coleção da Colorama qual foi a sua cor favorita qual o seu nude aí favorito tá bom quero muito saber um grande beijo meninas e até o próximo vídeo tchau E aí